Música Falar aqui das novidades, falar aqui da volta da linha local 5, porque é das anos 20 de janeiro Na volta da linha, ela tinha a antiga numeração da linha 174, que ficou famosa por causa daquele sequestro que ocorreu no ano de 2000 A volta dessa linha, ela foi, ocorreu de uma forma bem diferente do que nós estamos acostumados a ver Porque essa linha, geralmente, ela sempre operou com ônibus convencional E agora voltou com micro-ônibus da Impressão Teno Azul Porque essa linha não operava um pouco como essa empresa Sendo que uma delas que é a Impressão Teno Azul, não opera mais E agora ela está operando só com a Impressão Teno Azul Agora eu só não consegui entender a lógica de voltar com micro-ônibus Até porque é uma linha de média distância, não iria longa distância, mas é média distância Sendo que também tem a questão do trânsito da Zona Sul, partindo da Central do Brasil Aí foi feito esse registro do retorno dessa linha E agora aguardar que outras linhas possam retornar Porque ainda tem muitas linhas que ainda continuam inoperantes no Rio de Janeiro É questão de novidade, continuar acompanhando o retorno dessas linhas Continue seguindo o canal, acompanhando tudo Ativando as notificações E fica o convite para se inscrever para vocês não perderem nada Até a próxima